EZGO Salve, salve brotherage, aqui quem fala é o Bettini e hoje pessoal, finalmente estou trazendo a minha primeira gameplay em Payday 2 Creamy Wave Edition Acho que assim que se pronuncia, tá? No PS4, tá? Não é a primeira vez que eu jogo Payday, tá? Pra quem lembra, eu trazia muitas gameplays de Payday 2 no PS3, né? Que eu gravava com câmeras e tudo mais Porém, eu estou há muito tempo, acho que estou há uns 3 anos, 3, 4 anos já sem jogar esse jogo E eu comprei ele numa promoçãozinha da PSN E resolvi estar trazendo aqui pra matar a saudade, né? Até comentei isso na última live de domingo de Call of Duty WW2, né? Enfim, aqui está a gameplay, minha primeira... minha primeira haste, minha primeira missão E espero que vocês gostem, tá? A gameplay em si não está comentada, eu simplesmente estava jogando e gravando aqui Porque queria concentração total aqui, já que fazia muito tempo que eu não jogava, não lembrava de alguns comandos e tudo mais Eu estou jogando a sensibilidade no máximo e ainda assim não estou conseguindo me adaptar, né? Estou me readaptando aos poucos, me acostumando na realidade, né? Então é isso aí, espero que vocês gostem da gameplay, assistam até o final, ajudem aí na retenção E caso vocês queiram mais gameplays de Payday 2 É... eu trago aqui para o canal E em breve também, eu pretendo fazer uma livezinha, né? Como eu havia prometido Tá? Não sei quando ainda, tá? Não tem uma data ou uma... talvez essa semana, talvez Eu faço uma livezinha brincando aqui no Payday, mas... Não dá para prometer nada por enquanto, beleza? Então é isso aí, curtam a gameplay aí e deixem aí o feedback de vocês aí Tamo junto, aquele abraço e valeu! Conta, estamos com press understand-se Olá para cá... Mães bat todas as outras 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 zuções едiu! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Take that, you son of a bitch! We're done! Good job, gang. The server's been secured and team and we'll be happy. We fucking did it, lads! We stopped that white-haired fucking freak from getting the data he was after. So what do you say? What do you say we burn it, yeah? Burn it straight to fucking hell. That we're um... We're just waiting for you. You're just waiting for the video. We're here to help. The gate's out. We're here to help. We're here to help. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti